E aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 E hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021 Às 21h35, horário de Brasília, é hora de quê? É hora de analisarmos o mercado Porque como você sabe, amanhã tem premiação do FUT Champions E premiação do Division Rivals Onde abre-se uma grande janela para que possamos fazer os nossos investimentos e ganhar muitas coins Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora E deseja receber aí as melhores dicas para ganhar coins no Ultimate Team Mano, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Bora para o conteúdo? Ufa! Tentei falar mais rápido, galera, para a introdução ficar um pouquinho mais curta É isso daí, bora que bora da liquidária Eu estou aqui no FUTBIN E pessoal, prestem muita atenção nesse vídeo Muita atenção Tem várias pessoas entrando aí no nosso grupo do WhatsApp Inclusive eu vou deixar o link lá na descrição e também nos comentários Para que a galera preencha aí o restinho das vagas que estão disponíveis Falta bem pouquinho para lotar o grupo Mas eu tenho notado que a galera tem entrado no grupo E a primeira coisa que a galera pergunta Mano, tem dica de trade? Mano, estou com 700 mil coins Isso o cara perguntou ontem Eu invisto no quê? Porra, filha da puta! Assiste o caralho do vídeo até o final, mano Antes de entrar no grupo Caramba, cara! Olha, de ontem para hoje eu fiz 30k 30k suave, suavão Só com as dicas de ontem, mano Então, tipo, se você assistir até o final Você vai aprender Agora, se você quiser pegar tudo mastigadinho Sem precisar fazer nada Mano, o nosso canal não é para você O nosso canal é para aquela galera que estuda Que quer aprender Que quer realmente fazer a parada, beleza? Então, dado aí o nosso recado Bora lá! Algumas coisas importantes Que você precisa saber E talvez a mais importante de hoje Sem nenhuma sombra de dúvida A EA lançou ali Em seu Twitter Esse vídeo Onde ela fala que amanhã Estarão abertas as votações Para os TOTS Então, teremos amanhã os TOTS NOMINEE O que isso significa? A EA vai lançar as cartas lá Com base no que ela quiser E a galera vai poder votar Vai ser escolhida a galera As cartas que a galera quiser? Não exatamente, tá? É uma série de paradas É uma série de manipulações Que ela vai utilizar Para poder escolher Vida que segue O que a gente precisa saber É que os TOTS estão aí E a grande tendência Mas só se a EA Der uma puta de uma trollada Não vem sexta-feira E os TOTS vindo na sexta-feira O mercado Vai desabar Você não tem noção Do que vai acontecer Com o mercado Nudei aqui para o FIFA 20 Vamos pegar uma cartinha aqui Que lá no FIFA 20 Era muito brava para trade Tá? Vamos pegar ali o período O período É Dos TOTS Maio 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 Abreio April Vamos tentar pegar aqui Caralho Janeiro Isso Janeiro Janeiro Eu não lembro exatamente Quando foi Tá? Mas foi por aqui Foi por aqui os TOTS Tá? É Beleza Então marca aí Marca aí É Carvajal FIFA 20 Ano passado Versão passada Pra mim A disparada Melhor carta para trade Lá no FIFA 20 Disparado Foi a carta que mais me deu lucro Durante os TOTS Ele caiu Tá? Aqui ó Dezembro ali ó Dezembro Tá vendo? Dezembro Dezembro teve o que? Dezembro teve Teve Fútimas Fútimas Então subiu Caiu aquela oscilaçãozinha gostosa Mas quando foi ali pra época dos TOTS Ó Doze Onze Doze Onze Doze Doze Né? E aí só depois Lá no finalzinho dos TOTS Que ele bateu ali Vinte mil Rapaziada Eu não vou analisar outras cartas Porque é isso que vai acontecer Esse ano também Tá? Pelo menos é uma grande tendência Não vou cravar com certeza Mas eu vou te passar uma dica Que é o seguinte Que é o seguinte Presta atenção Pega os 84 Quase price range Tá? Quase price range Vamos pegar o 84 decente O 84 decente Que é o PIS O 84 decente Que é o PIS Dez mil coins De price range O maluco Tá custando nove Entende o que eu tô querendo dizer? Já tá muito caro Muito caro É Vamos pegar aqui Os 85 Vamos pegar aqui O 85 Decente Vamos pegar o Coke Que é uma cartinha Muito decente Pra trade Ó O Coke Extinto Extinto Do mercado Já tá muito caro Muito caro mesmo O que eu quero dizer com isso Família Esquece Pra trade Esquece Overall 84 Overall 85 Overall 86 Overall 87 Todos os over alto Por que? Eles já estão caros E a tendência É que durante os tots Eles caiam muito de preço Porque família Só eu Só eu Tenho mais de 50 pecs Para abrir Fora aqueles pecs Que a gente vai pegar lá Por causa dos swaps Tá? Estou acabando os swaps A gente vai pegar E vai abrir aqueles pecs É Fora aquela galera Que vai comprar FIFA Points Fora aqueles nego Que tem Mano Tem um cara no youtube Que parece que ele tá com 300 pecs Pra poder abrir Que ele tá juntando aí Acho que desde o início Não sei Alguma coisa assim Então o que que você Precisa entender Com isso O mercado vai despencar Família Não dá Não tem como O mercado vai despencar Peguei a carta do Carvajal Para a gente poder analisar Embora esse ano O mercado esteja Bem diferente Mas é tendência Pode acontecer Totalmente diferente Pode Mas eu não vou apostar As minhas coins Contra a tendência Tá? Seria loucura Seria burrice Digamos assim Por que que eu tô falando isso Porque tem muitas pessoas Com um milhão Dois milhão Dois milhões Tem um brother No nosso grupo Com sete milhões Que veio me perguntar O que ele faria ali Durante os totes Eu falei Mano Espera Espera É a melhor coisa Que você tem Pra fazer Principalmente você Que tem muitas coins Mas Lázaro Então você tá falando Que não dá pra fazer coins Durante os totes Não É muito pelo contrário Estou te falando Que o overall 84 85 86 Mais Não dá pra mexer Com isso agora Porém A gente tem Uma outra situação Irmão Que é o seguinte É o seguinte Durante esses Durante os totes Durante esse evento Dos totes Teremos Uma quantidade De DMEs Absurda Absurda E aí Família O que que a gente faz A gente usa Aquilo que a gente Mais sabe A gente usa Os filtros Então eu vou botar aqui Ó Se você quiser anotar É importante É importante Bota aí Filtro 75 Até 80 75 Até 80 De overall Você não vai conseguir Colocar esse filtro Dentro do FIFA Mas na hora que você Tiver dando O lance Nas cartas Aí você vai conseguir Perceber Beleza? Fica atento Com relação A isso daí É Versão Ouro Ouro raro Ouro raro E ouro Não raro Os dois Os dois Tendem a valorizar Bastante Durante os totes Por que? Porque teremos Muitos desafios Dando pacotes Muitos desafios De melhoria É a melhoria Da Premier League A melhoria Da La Liga E a Tipo assim É uma melhoria Que te dá Uma garantia De jogador Daquela liga Então porra Imagina aí Você vai ter Você vai ter Tantos jogadores 100% Da Premier League Quantos totes Que nós teremos Da Premier League Vários Então com isso A galera fica Totalmente Raipada Para fazer E aí Se pedir ouro Raro Bum Sobe Se pedir ouro Não raro Bum Sobe Também Tá Ah Uma coisa importante Eu não vou aplicar O filtro aqui Não vou aplicar O filtro aqui Para não bagunçar Tá Mas ouro raro E ouro não raro É Vou corrigir Tá Vou me Vou me corrigir Aqui Pelo seguinte É Já estamos tendo DMEs Com Digamos assim Com o overall Um pouquinho mais baixo Então eu acredito Que a EA Vai dar prioridade Para o overall DME Com o overall 77 mais E até porque 77 mais As cartas Sobem mais De preço Tá Então quando você Estiver comprando Seja no lance Seja no sniper Dê prioridade Para 77 mais De overall Você vai ter Uma margem De lucro Maior Então porra Comprei ali De repente Vai Vamos colocar E comprei Por 600 coins Que é a média De preço Que eu estou pagando Você vai conseguir Vender ela Por 1.200 Mano Muito Muito mais fácil Do que se você Focar numa Carta 75 Por exemplo Beleza Aqui o que eu gosto De colocar também Zagueiro E aí família Você coloca o filtro Da seguinte forma Filtra por liga Então a gente tem aí As principais ligas Para você escolher Filtra por nacionalidade A gente tem aí As principais nacionalidades Para você Escolher Uma nacionalidade Que eu particularmente Utilizo bastante É Cadê 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 Nations É francês Tá Francês Por quê? Porque mano Tem muita Carta De Zagueiro Francês Então tipo Querendo ou não Acaba passando Uma A gente acaba tendo Uma oportunidade Maior De pegar essas cartas No lance Tá vendo a quantidade De cartas Que tem aqui Agora Se eu tirar aqui Vamos colocar aqui Só Espanhol Será que vai ter Uma quantidade boa? Vou botar aqui Espanhol Espanhol Também tem uma quantidade Boa Agora se você For numa nacionalidade Muito ruim Não vai dar bom Então Tem que ficar Atento Quanto a isso Daí Tá bom É Basicamente Esse é São os investimentos Que você deve fazer Para os TOTS Porém Rapaziada Tem Como eu citei No início Do vídeo Tem a janela De amanhã Pra gente Poder investir Lázaro Quando que é Essa janela Essa janela Família De 6 da manhã De 5 da manhã De 5 da manhã Até As 7 da manhã É um bom horário Horário de Brasília Tá É Porque As premiações Se não me engano Se não me engano O Division Rivals Começa A Division Rivals Começa A 5 Sai A 5 A 6 Sai Foot Champions Não 4 4 horas da manhã Sai Division Rivals 5 5 horas da manhã Sai Foot Champions Uma hora Depois Aquelas cartinhas Que a galera Abriu Elas Elas Começam a Passar pelo lance Então Você vai conseguir Pegar cartas Muito Muito Baratas Tá O grande Problema Vou até Mostrar Para vocês Aqui Aquelas Cartinhas Que a gente Gosta De ficar Mais de olho Vamos Pegar Por exemplo por exemplo a carta muito brava muito top que é o acervi a o acervi mano já tá saindo aí ó o 7k já tá bem caro tô assim é tendência que a maioria das cartas passem caro passem caro outra coisa pode acontecer da rapaziada também deixar a os pacotes para poder abrir na sexta por causa dos pacotes beleza outra situação é e aí e aí o que que você pode fazer pode tentar pegar várias cartas ali com 2k 3k de lucro quais cartas irmão são mais de 7 mil cartas dentro do ultimate team então você pode literalmente fazer três com qualquer coisa tá é porém dentre elas a gente pode destacar aqui o time of the week tá tem vídeo aqui no canal falando sobre o time of the week 15 a fizemos uma análise topzera lá ficou bem interessante e aí você pega você pode fazer da seguinte forma vamos pegar aqui o lucas vasquez é é uma carta que eu particularmente não acho muito interessante mas tá hypado aqui tá tá ali por 21 mil então o que que você faz analisa por quanto que essa carta vai estar saindo às 6 horas da manhã eu acho quase impossível quase impossível você tomar prejuízo comprando essas cartas informe amanhã por volta de 6 horas da manhã tá pelo menos é o que eu acho então é o mi provavelmente vai passar ali por 10 e meio a o lucas vasquez deve passar ali uns 3k a abaixo do preço que não sei se ele tende a cair mais até amanhã tá o tierne a mesma coisa e aí a gente vem aqui embaixo ó vamos ver aqui por exemplo o jordi masip de hoje mas nem nem sei quem é esse maluco nem sei quem é esse maluco a que é uma carta relativamente interessante relativamente interessante tá é também é uma boa opção para você pegar aí e já botar para revender tá importantíssimo mano o que você comprar amanhã você tem que revender amanhã Lázaro comprei uma pancada de cartas aqui você tem que vender amanhã porque sexta-feira se os tótes vier vai cair vai despencar o preço ponto final tá então fica atento quanto a isso é vamos fazer uma análise sobre as cartas informe e ali a gente viu que tem algumas cartas de overall 84 relativamente interessante então vamos colocar aqui somente os 84 somente as cartas informe ouro deu deu por quanto que essas cartas estão sendo vendidas família vamos lá a mais barata é o goleirão tá é uma zip lopes masip lopes aí tem alguns outros aqui vamos ver essa cartinha aqui ó essa daqui essa daqui esse daqui ó eu sei que é esse daqui eu sei que é dessa seleção da semana e eu quero tá ver e tá ver e é uma liga acho que a liga dele é muito ruim né cara ela é lá da escócia é o cara inglês mas é da escócia o maluco então é isso tá é aí aqui ó já começa a ficar mais interessante tá vendo mano tem goleiro aqui por 24k a e aí o que que a gente tem que analisar não é só isso a gente tem que analisar de quando que essas cartas são essa daqui por exemplo ó é da time of the week é dessa seleção também né é o goleirão dragonski a ver maria doido que eu não queria enfrentar esse goleiro nunca cara do bicho o nome com as com a cara dessa com o nome desse sai vazado ó esse daqui é da seleção da semana passada tá então por isso que tá ainda tá baratinho aqui mas tende a subir ali pelo fato de ser um goleiro francês a o tava de área aqui mano eu achei que era uma cartinha melhor né cara até mesmo porque é inglês é apesar de ter uma liga é ruim para carai mas ele é lateral direito então você poderia linkar ali quem por exemplo é gomes é o resto pode delincar com ele ele ficaria no meu time muito bem tá é mas mas é uma carta que tá passando é relativamente barata é da seleção da semana seleção da semana 12 mano muito estranho rapaziada não entendi confesso que não entendi o porquê dessa carta tá assim tão barata vamos ver vamos tentar entender aqui melhor e vamos ver se foi um panic cell que teve nela o que que foi não realmente é tá tá 22 22 20 é uma carta que oscila para caralho né velho é uma carta que oscila demais a 20 22 família fica atenta essa carta porque é uma carta que você pode comprar por 20 e vender por 22 mil cois tá show de bola gostei bem aqui achei bem interessante então basicamente é isso tá esse goleiro aqui ele é de quando da seleção da semana de número 12 também então é essas cartas aí time of the week tem um potencial relativamente interessante tá é por quanto comprar essas cartas de overal 84 mano não sei porque eu posso te falar para você comprar por 18 e essa carta passar por 15 você vai comprar por 18 não vai por você vai comprar por 15 que é mais inteligente obviamente falando então tem que analisar na hora a média de preço que a gente viu é essa daqui tá se essa cartinha aqui do tava e tá passando aí por 20 22 mil cois não acredito que jogadores dessa seleção da semana que você consiga vender por muito mais caro do que isso tá então talvez a ideia seja pegar aí é abaixo de 19 mil cois e botar para vender por 19 mil cois porra Lázaro peguei aqui por 17 tá bota para vender por 19 não consegui pegar por 15 bota para vender por 19 beleza e vai sempre acompanhando no mercado irmão pelo amor de Deus não vira de quinta para sexta com investimento no seu clube cara senão você vai tomar no bumbum direitinho tá a vamos lá o acerva a gente falou sobre ele é uma cartinha que eu gosto de analisar mas tá fora de questão ali ao com de com de uma cartinha top que tende a dar uma boa valorizada agora o nato é uma cartinha sensacional que possivelmente você vai conseguir pegar ali abaixo de mil cois de mil cois o hermoso também é tendência que você consiga pegá-lo abaixo de abaixo ali de mil cois tá a davi luiz eu não eu não indico para você nem davi luiz nem gabriel paulista mano são cartas que não estão subindo de preço muito gostosinho tá o rúdico é uma cartinha boa é mas não é uma cartinha tão gostosinho não tá eu indico para você três cartas sumar com de a nato e hermoso tá basicamente é isso daí o resto aqui mano já tá arraipado para caralho esses ouro não raro presta atenção ó inimigo martínez e erai acho que o lance tá você vai pagar um pouquinho mais caro ali mas fazendo aquele trade massivo se você abriu o lance ali até umas mil e duzentas coins você consegue pegar e são cartas que tendem a dar uma bela valorizada aí durante esse esse evento tá é claro não tô falando para você comprar por mil e setecentas porque a ela vai chegar a cinco mil não é isso família tô falando para você pegar bem abaixo de mil e setecentas coins amanhã após a premiação porque é tendência que ela volte a basta bater ali mil e setecentas durante o evento pode também dá uma estourada vamos ver aqui o que que essa carta o que que essa carta pode trazer para gente ó vamos ver aqui ó duas mil duas mil é não pode não errei não 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 esquece duas mil coisas ali foi o mais caro tá foi mais caro é o hierai vamos ver o hierai aqui o hierai já foi um pouquinho não foi a mesma coisa mesma coisa duas mil coisas no máximo ali tá então é é bom a gente saber disso daí aí você tem o hermoso hermoso né de eu vou fazer umas valorizada melhorzinho ali bater ali três e seiscentos aqui cinco mil acho que é parou aqui tava mas vamos colocar aqui três e seiscentos vamos falar bobeira também não o conde é uma cartinha bem bacana não sei porque que ele bateu 7k aqui mas eu cheguei a vender ele várias vezes por duas mil e setecentas coins e cheguei a vender até por cinco mil porém por cinco mil rapazada eu acho que a galera compra errado tipo eu listo lá e o maluco vai comprando tipo eu vendo 12 por dia por esse preço e o restante ali o preço mas digamos mais em conta acho que é isso tá é esse marcando uma cartinha relativamente interessante se você conseguir comprar ele bem mais barato e basicamente é isso família acho que a gente conseguiu cobrir ali bastante coisa o que tivemos hoje de conteúdo foi relativamente interessante tá porém porém é tivemos aqui ó o melen e esse outro claiber aqui e o e aí o retorno e o retorno de quem não foi que é o garantia é aí com baby ou aí com médio qualquer o intuito da da e aí e aí aqui família limpar as suas coisas limpar a limpar suas coisas não perdão limpar o seu clube de jogador 84 de jogador 85 porque nos fotos nós vamos ter muito abertura de pecs consequentemente o que mais vai vai sair 83 84 85 consequentemente a se você tiver muitas cartas no seu time é ruim para ele porque ela você vai pensar assim porra veio 85 caralho mas é repetido se não é repetido você continua abrindo os pecs continua colocando pipa points ou pelo menos é o que a gente imagina a então a idéia daí é isso a idéia daí é limpar você agora é para que você começa aí nos fotos com o mínimo de forragem né galera chama aí de forragens a possível para que você ou cumpre pipa points ou gaste as suas coisas fazendo aí os dme's beleza rapaziada agora algum aviso para o final do nosso vídeo amanhã devo levantar bem cedinho 6 5 e 10 5 e 10 para ligar o pc começar a mexer o que mais amanhã tem vídeo de que no canal amanhã deve ter vídeo de grandes confrontos talvez outros 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 conteúdos que aí possa soltar a por volta de 10 horas da noite tem a nossa análise de mercado e basicamente é isso tá bom eu vou ficando por aqui vou deixar dois vídeos para você assistir vai estar em algum lugar da tela e dois vídeos aqui do nosso canal para você continuar assistindo com a gente eu vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo forte abraço tchau fui você você você